Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em nome de Jesus para mais um culto, já vamos abrindo nossa Bíblia, Romanos capítulo de número 1, Romanos 1 versículo de número 20 e 8, Amados irmãos, agradeço aos irmãos pela oração ao meu favor, assim vou tomando força a cada passo que vou dando, Tentando chegar ao topo da montanha, vou chegar lá como você também tem desejo, Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 28 ao 32, os últimos versículos desse capítulo, Diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, Insolentes, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, Sem afeição natural e sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, Os tais, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Pode sentar, irmãos. Que Deus seja louvado e engrandecido entre nós, irmãos. Capítulo 1 de Romanos, todos nós sabemos que é uma escritura um tanto dura, duras palavras, mas é a palavra de Deus. Palavras que têm se cumprido nesses últimos dias. As coisas sempre aconteceram, o pecado sempre esteve presente na vida do homem, desde o início da criação. Mas nunca tão acentuado como nesses últimos tempos. Quando, quanto mais se conhece a Deus, conhece a Deus, não com aquela profundidade, com aquela, com aquele fim precioso, Que é conhecer o Deus, a nossa salvação, para sermos salvos. Quem é salvo adquire um conhecimento, que é acima de qualquer um conhecimento, Que você pode aprender na escola, numa faculdade, seja ela teológica ou não. Você aprende, mas não aprende tudo. Nós aprendemos vivendo. Nós aprendemos, às vezes, errando. Nós aprendemos, às vezes, dando passos para trás. Assim, nós vamos aprendendo a bendita palavra e o querer de Deus para conosco. Não tem nenhum mensageiro, irmãos, que nesses dias finais, que preze realmente pela palavra de Deus, Que ele não esteja olhando ao seu redor e vendo o que está acontecendo. Nós temos que estar, que estar de olho, não só na igreja que está conosco todos os dias, e nós como parte dela, Mas também olhando para aquilo que está acontecendo ao redor. E, principalmente, irmãos, para aquilo que é chamado de igreja ou de evangelho, Mas não tem nada a ver com o evangelho eterno. Isto tem me assustado. Os anos vão se passando. E não esperamos que venha ficar menos pior. Mas vai ficar cada vez mais pior. Vai ficar mais agressivo. A igreja do Senhor, irmãos, ela vai passar por momentos, como se fosse ao fio de uma navalha. Você não tem para onde sair. A não ser permanecer firme no caminho do Senhor. Até o fim. Mil cairão à tua direita. Dez mil ao outro lado. Mas tu não serás atingido, se tu permanecer na fé genuína, aquela que foi te ensinado. Nós não podemos voltar atrás. Não. Almejamos por uma pátria, por um país melhor. Os nossos negócios, que nos tragam lucros. Que sejam bons os nossos dias aqui. Nosso corpo almeja saúde. Nossa casa almeja viver em paz. Quem não quer isso? Mas podemos estar preparados, irmãos. Que a igreja enfrentará grandes lutas nesses dias seguintes. Jesus disse, eu vou, mas vou deixar com vocês o meu Espírito. Vocês não vão poder andar sozinhos. Vocês não vão conseguir chegar lá sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos. Mandarei o meu Espírito para estar com vocês todos os momentos. Ele saberá todas as coisas e dirá para vocês todas as coisas. Revelará para vocês o dia seguinte. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. É simples assim a palavra de Jesus, irmãos. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se atemorizem. Não fiquem com medo. Isso ele estava falando para a igreja. Para o grupo selecto que ele tinha com ele. Dos seus discípulos. E mesmo assim, alguém indagava. Quem te dá autoridade para falar assim? Da onde estáis tirando isso? Esse conselho. Como foi, me parece que a pergunta de Judas, aquele, o não escariote. O outro Judas. Quem te informou? Como é que você pode passar para nós determinadas coisas? Desculpe eu estar chamando Jesus de você. Mas simplificando a forma com que Jesus estava falando com os discípulos naquela última ceia. Informando a eles tudo o que viria nos dias seguintes. Jesus sabia que eles não venceriam. E Jesus sabe que nós não venceremos sem o Espírito Santo. E para ser, irmãos, para ser portador desta força sobrenatural, divina. Nós precisamos ter uma vida limpa. Nós precisamos ter uma vida limpa. Nós precisamos ter uma boca saudável, limpa. Olhares limpos, ouvidos limpos. Uma boca santa. Para que Ele tenha oportunidade e liberdade para agir no nosso coração, na nossa vida. Para que quando nós usamos a palavra dEle, para transmitir a palavra dEle, haja autoridade na sua palavra, através de nós. Porque Ele está confiando a mim e a você, obreiro, a sua palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo, nesse capítulo primeiro, da carta aos romanos, ele diz no versículo 16. Versículo 16. O justo viverá pela fé. Nunca houve, irmãos, tanta necessidade de nós usar a fé santíssima. A fé dom espiritual. Aquela que se recebe com o coração limpo. Aquela que se recebe porque você é um salvo em Cristo Jesus. Porque a fé é dom de Deus. Não é uma fé natural, mas é uma outra fé. Que muitas pessoas não conhecem esta fé. Eles são firmes e são constantes enquanto tem aquela fé humana. Aquela fé natural. Mas quando ela acaba, como tudo é humano, acaba. Ele desiste do caminho. Às vezes ele continua parecendo que está no caminho. Mas se tornou um religioso. Ele não recebeu a fé santíssima. A fé dom. Se você precisa, ele tem. Aleluia. Se você precisa deste dom, hoje ele tem. Mas o meu justo. Não é o meu conhecido. Não é o meu seguidor. Não é o meu que tem interesse em mim. Porque eu curo. Porque eu restauro algumas coisas aqui para ele na terra. Não é. Não. O meu justo. O meu santo. O meu servo. A minha serva. O meu amado. A minha amada. Essa, esse viverá e vencerá pela fé. Então ele não se envergonhava do evangelho. Tocar em assuntos delicados como o apóstolo Paulo. Mesmo nesse capítulo primeiro de Romanos. Tinha que ter coragem. Hoje, precisa ter coragem e autoridade de Deus para você falar em certos assuntos. Porque você corre risco. Mas, Sodoma está tomando conta da terra. Se você ler o capítulo 16 de Ezequiel. Do versículo 1. Até o último. É o capítulo mais extenso do livro de Ezequiel. E um dos capítulos maiores da Bíblia. Capítulo 16 de Ezequiel. Você veio ver o próprio Deus através da boca santa do profeta Ezequiel. Fazendo uma alegoria sobre Jerusalém. Sobre a traição daquele povo. Ele estava falando Jerusalém como uma alegoria. Se portando a cidade. Mas ele estava se dirigindo ao povo de Deus. Ao povo hebreu. O povo que tinha um conserto com Deus. Tinha uma chamada de Deus. Ainda lá atrás. Antes desse tempo áureo que nós vivemos. Que é o tempo da dispensação da graça. Lá atrás. Quando Ezequiel. Falando e. Dizendo. Fazendo Jerusalém lembrar. De como ela foi encontrada. Como uma menina abandonada no meio do campo. Passou um. Passou outro. Ninguém se compadeceu daquela recém-nascida. Mas disse. Passando eu te vi envolvida no teu sangue. Chorei amaceio. Eu vi. Ouvi o teu choro. Ouvi o teu lamento. E entrei dentro. Entre aqueles arbustos. E te achei jogada para morrer. Tua mãe te abandonou ao nascer. Tua mãe era. Era uma mulher estrangeira. Não tinha direito. Não tinha. Não tinha mais. Tu tens promessa. Eu te ajuntei dali. A partir do momento que Deus nos achou. Que Deus nos escolheu. Nos tirou deste meio. Ele fez promessa para mim e para você. Aleluia. E aquela menina. Foi cuidada por aquele cidadão que passou por ali. Foi untada com azeite. Foi feito todos os procedimentos necessários. Num recém-nascido. Foi cuidada. Deixou os cuidados de alguém. Como Jesus contou a história do samaritano. Que caiu na mão dos salteadores. Ou seja, o homem que caiu na mão dos salteadores. E o samaritano o recolheu. E deixou lá na estalagem. Dizendo. Cuida dele. Pega aqui dois dinheiros. Usa esses dois dinheiros aqui. Até eu voltar. Se tu gastar mais com ele. Eu te pagarei depois. Só que eu quero que você cuide dele. Esse cuidador é o Espírito Santo. É a igreja. É a igreja de Cristo. Não é uma denominação. Mas é o corpo de Cristo. Onde nós fomos enxertados. E fomos deixados ali. Para não trair ele. Não enganá-lo. Não sermos agressivos a ele. Mas sermos agradecidos. Deus sabe porquê. Voltei para Ezequiel agora. Mas escute. O Senhor. Aquele cidadão. Achou aquela criança. Cuidou. Fez tudo. Voltou um tempo. E viu que ela já tinha crescido. Estava no tempo de amores. Era uma bela jovem. Seus cabelos longos. Seu olhar. Tudo. Aquela menina. Aquela linda moça. Ele fez um. Uma aliança com ela. Comprou para ela. Tudo que ninguém poderia comprar. Ornou ela do melhor. Que podia existir. Eu vou fazer um acordo com você. Eu vou fazer um trato contigo. Tu vai ser só minha. E ela respondeu que sim. Tu vai ser só minha. Mas quando ele voltou. Depois de ter deixado. Tudo que era necessário. Para se alimentar com o melhor. Eu não estou entrando em detalhes. Irmãos. Porque não me lembro de tudo. E também não tenho tempo para tudo. Mas ornou. E tratou ela com o mais fino. Que poderia. O mais precioso. O mais caro. Que poderia existir naqueles dias. O Senhor fazendo uma alegoria. Fazendo uma comparação. Com o amor de Deus. Com alguém que foi encontrado. Com Israel rebelde. Com igreja rebelde. Com pessoas rebeldes. Quando ele voltou. Ela tinha se prostituído. Sobre as vestimentas. Que ele tinha entregado a ela. Meus queridos irmãos. Santos do Senhor. O coração do Senhor. O coração do Senhor. Daquele Senhor. Eu creio que. Doeu. Ele sentiu. A dor. E a autoridade. Daquele Senhor. Agora foi. Foi dita em palavras. Começou. Fazer ela lembrar. Da onde tinha sido tirada. Da como tinha sido encontrada. E ao ponto de dizer para ela. Você conhece Sodoma. A tua irmã mais nova. Ela mora a minha direita. E a tua irmã mais velha. Mora a minha esquerda. Que é Samaria. Elas não fizeram o que tu fizeste. Mas tu fez pior do que elas. Como se dizesse assim. Elas não me conheceram. Elas tiveram a vida delas. Fizeram o que elas queriam. A vida toda. Mas eu te encontrei. Lá naquele dia jogada. Eu te achei lá. Ias morrer. Num dos versículos do capítulo 16. Ele diz. Ai, ai, ai. Ai, ai de ti. Que te prostituiste. Então, queridos irmãos. Essas coisas vão indo. Mas chega no final do capítulo 16. Parece que assim. Tudo que ele falou. Toda condena. Tudo que ele reclamou. O choro daquele senhor. Mas é lá no final. Nos últimos versículos. Diz só que eu me lembro do acordo. Do meu acordo. Do meu acordo. Eu me lembro da minha aliança que fiz contigo no passado. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Além daquilo que nós possamos imaginar. Eu chamo esse capítulo. Eu chamo esse capítulo. Essa alegoria de Jerusalém. A igreja laudiceia do Velho Testamento. Laudiceia do Velho Testamento. A laudiceia já lá mostrada para João. Que o senhor em todas as igrejas se mostrou e se declarou e se identificou através de um nome. Para a laudiceia ele se identificou como eu sou o amém. Eu sou aquele que digo e selo e acabou. Não fez nenhum elogio para a laudiceia. Só condena. Só mostrou a situação dela. Nenhum elogio. Está encerrado para você e acabou. Mas a misericórdia de Deus. Às vezes não está mais aqui dentro. Mas está ali fora. Do lado de fora. Diz mas eu estou à porta. E bato. Eu estou lembrando do acordo que eu fiz com você lá no passado. Eu estou à porta e bato. Se tu abrires eu entrarei na tua casa. Cearei contigo. E tu cearás comigo. Nós igreja irmãos estamos vivendo exatamente nesse trama maligno. Que o inimigo tem feito que o mundo se embarace nele. Que a igreja enfim. Que está dormindo. Não perceba que nós estamos com as nossas lâmpadas quase apagando. Não tem ninguém para emprestar azeite para você e nem para mim. O azeite que tenho é meu. Eu não vou te dar. O azeite que você tem é teu. Você não vai me emprestar. Nós temos que buscar esse azeite. Esta força. Esta unção. Hoje. Aleluia. Nós vamos irmãos. Aos poucos. Isso eu falo por mim mesmo. Parece que fraquejando. 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 Você sabe como é que vive um idoso? Eu sou um deles. Eu andava sem problema. Não precisava olhar se o degrau era alto. Se tinha cinquenta degraus para mim subir. Ou trinta para subir e descer. Eu subia correndo e descendo. Mas agora eu subo segurando. Naquele pega mão. Que tem no apoio. Numa escada rolante. Hoje ainda subi numa dela. Quando vinha eu pulava em cima e ia embora. Mas agora espero. Espero com cuidado para subir. Eu ando na calçada para ver qual lugar melhor para mim subir ou descer. E parece que irmãos. A igreja vai passando o tempo. E ela não vai tomando esses cuidados. Nós vamos envelhecendo como igreja. E não comamos o cuidado. De renovar as nossas forças cada dia. Porque a igreja não envelhece. As nossas forças se renovam dia, 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 dia. Não podemos viver, irmãos, com saudade de uma igreja. Que era sim ou não. Nós somos igreja. Eu sou igreja. Eu continuo sendo igreja. Eu continuo batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O que Ele me deu, eu não troco. Não vendo, não dou, não te empresto. Aleluia. Porque custou muito caro para mim. Eu não era mais uma criança. Mas já era um adulto. Quando Ele me encontrou. Criança pequena, eu já o conhecia. Mas, como um adulto. Eu fui reconhecer que Ele era o meu Senhor. Aleluia. E a partir daqueles dias. Eu abri minha alma e disse. Senhor, entra aqui dentro da minha alma. E eu quero te levar sempre comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero que Tu fique sempre comigo. Não volte atrás. Que irmãos. Tem cultos que nós precisamos chorar muito. Chorar, chorar e chorar. Hoje é muito fácil. Por causa das nossas fraquezas. Nós culpamos um, culpamos outro. O obreiro é culpado. Nós vamos sendo obreiros. Vamos envelhecendo. E vamos sendo machucados. Cada dia. Cada dia. E parece que vemos um povo folgado. Sem responsabilidade nenhuma. Não quer saber. Não quer saber se você está doente ou não. Ele não quer. Cada um de vós. Cada um de nós. Temos que olhar por nós mesmos. Ninguém pediu para ser pastor aqui. Ninguém votou em nós. Nós não fomos eleitos por eleição direta ou indireta. Para ser pastor. Nós somos pastor por uma chamada. Aleluia. Somos pastor por uma chamada. Ontem eu chorei. Diz Senhor, eu te agradeço pela minha missão. Te agradeço pelos meus anos de vida. Te agradeço pela Tua presença, Senhor. Te agradeço pelas lutas e aflições dessa vida. Pelas marcas que vão ficando. Mas não vou voltar atrás. Glória a Jesus. Não volte atrás, meu irmão. Não olhe para esse mundo corrompido. Para isso que parece que é, mas não é. Davi Wilkerson. O escritor do livro A Cruz e o Punhal. Em 1973, ele teve uma revelação de Deus. Lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro e colocou o título Revelação. Mas, era tão terrível as revelações que ele teve. Que as igrejas não aceitaram. O povo cristão da época. Principalmente os americanos. Que eram muito conhecidos dele. Eles chegaram. Chamaram ele de falso profeta. É um falso profeta, esse homem. Recolheram os livros dele. Das escolas, da igreja, das bibliotecas, das livrarias. Porque ele era um falso profeta. Em 2011, ele faleceu de um acidente de trânsito. Faleceu o Davi Wilkerson. Até ali, não tinha acontecido tantos fatos que ele tinha profetizado. Somente alguns. Mas, agora, nesses dias, irmãos. Tudo que está acontecendo no meio das igrejas. Desses que se é chamado de igreja. Essa, desculpe as expressões, irmãos. Essa bagunça. Essa coisa que você olha e diz. Isso é igreja, meu Deus. Babel está aí. Ninguém entende mais. O que que é isso? Só entende, irmãos. Que isso não é igreja. Aquele que é igreja, corpo de Cristo. Esse entende. Quando ele profetizou. Essa mistura maligna. Essas operações malignas. Transmitidas por homens chamados de pastores. Pessoas que se congregam numa igreja. Que diz que falam em novas línguas. Pulam e saltam. Há curas. Há revelações. Há tudo que se possa imaginar. Mas são produzidas no fundo do inferno. Ele profetizou lá atrás tudo isso. E ninguém acreditou. E hoje está se cumprindo em toda a terra. Você tem que olhar muito bem, meu irmão. Você tem que analisar bem todas as coisas. Para você não cair no evangelho da morte. No evangelho da morte eterna. Você tem o evangelho da vida. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é poder de Deus. Para a salvação do homem que crê. Lá perto da minha casa. Da nossa casa. Tem uma gruta. Chamada de Rosa Mística. Gruta da Rosa Mística. É uma grutazinha que tem uma bica de água no lado. E tem um santuário com alguns santos lá dentro. Embaixo de um canto muito bonito do nosso bairro. Rosa Mística. Então vai muita gente lá buscar água. Buscar água lá porque a água cura. A água é benta, sei lá. Essa semana eu fui dar uma olhada lá. Porque eu tinha visto. Tem uma plaqueta bem grande. Dizendo ali. Dá uma informação sobre como rezar. Como fazer aquelas preces para a Rosa Mística. E lá no cantinho. Dentro de uns arbustos. Tem uma plaquinha mais ou menos. Tamanho deste envelope. Escrito assim. Água. Imprópria. Para o consumo. Eu fiquei olhando e disse. Deus. O que tu está me mostrando aqui? Tudo parece que é. Tem santo. Tem vela. Tem tudo aqui. É uma beleza isso aqui. Tem água correndo ali na bica. Mas tem uma plaquinha aqui. A água imprópria para o consumo. A água está contaminada. Às vezes você vê esses grandes movimentos. Mas olha bem meu irmão. Lá no cantinho. Meio escondido. O Espírito Santo está dizendo por aí. Minha serva. Olha ali. Água imprópria para o consumo. Não tome desta água. É contaminada. Quantos crentes hoje vivem irmãos. Nessas bicas de água. Através das redes sociais. Se entupindo de imundícias. Porque tomam de uma água e contaminada. Deste mundo que se agigantou. Porque não tem o conhecimento de Deus. Perderam o conhecimento. Já vou encerrar por causa da hora. Irmãos. Passa tão rápido. Eu queria falar a noite inteira para os irmãos. Aqui. E havendo desprezado. Eu estou falando num assunto. Mas quero. Só reler para os irmãos. Dois versículos menos. Ou um pouquinho mais. E havendo desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus. Os entregou a disposição mental. Reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes. Reprovaram irmãos. Desprezaram o conhecimento de Deus. E Deus diz. Anda do jeito que você quiser. Faz o que tu quiser. Come o que tu quiser. Vai aonde tu quer. Porque tu não quer nada comigo mesmo. Você quebrou a aliança. Você se esqueceu de mim. Você não me honra mais. Você não me ama mais. Vai. E parece irmãos. Que não tem mais lugar. Para comportar esse povo. Sobre a terra. O Senhor disse. Vai. 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 Sai. Sai daqui. Chorinha. Ande. De rei da baia. Aleluia. Aleluia. Ouçam que é a palavra de Deus. Irmãos. É Deus falando conosco. Eu nunca preguei isso. Vai. 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 Que tem lugar para você. Toma água. Você não olha. Olha. Aí todo mundo fica. Oh. Que movimento. Que movimento. Irmãos. Nós temos que amar. Como disse o nosso pastor Ademar agora. Nós não pregamos placa de denominação. Mas nós temos que pedir para o Senhor. Senhor. Mostra onde é que estão os nossos irmãos. Mostra para mim. Onde é que está o meu irmão. Eu preciso amar o meu irmão. Senhor. Porque eu vou entrar com o meu irmão. Seja de denominação que for. Um dia eu vou entrar na mesma porta que ele vai entrar. Abraçado a ele. E encontrar o nosso Salvador. Ali tomando o nosso nome. Mas que o Senhor mostre para nós. Os nossos irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Daí nos versículos seguintes. Ele fala aqui. De muitos fatores. Muitas coisas que. Se os irmãos olharam ali. Meu Deus. O homem é capaz de praticar tudo isso. É irmãos. Cheio de toda injustiça. Malícia. Avareza. Maldade. Possuídos de inveja. Homicídio. Contenda. Dolo. Malignidade. Sendo difamadores. Quantas pessoas. Quantas pessoas difamadores irmãos. Sem misericórdia. Entregam qualquer um. Caluniam qualquer um. Mentem. São falsos para os irmãos. Paulo teve grande sofrimento. Entre os falsos irmãos. Por isso estou dizendo para os irmãos. Jesus mostra o meu irmão. Quem é o meu irmão. Mostra o meu irmão. Em quem eu deva confiar. Talvez não é aquele que você tem que estar na casa dele todo dia. Estar na igreja dele todo dia. Cumprimentar ele todo dia. Mas é um que você vê uma vez por outra. O Senhor diz. Ele é o teu irmão. Ela é tua irmã. Ame ela. Porque ela é tua irmã. Caluniadores. Olha. Caluniadores. Aborrecidos de Deus. É uma palavra meio assim. Aborrecidos de Deus. Para que eu quero Deus? É como o povo de Israel. Estou enfasteado desse pão. Eu não quero mais nem ver. Para que esse pão do céu? Para que essa palavra? Aborrecidos de Deus. Vamos ver mais o que? Aborrecidos de Deus. Insolentes. Sobermos. Presunçosos. Invejosos. Inventores de males. Desobedientes aos pais. Você viu como estão hoje a maioria dos filhos? Cadê aquele respeito que se tinha pelo pai? Cadê aquela honra que se dava pelo pai e pela mãe? Onde está? Desobediente aos pais. Insensatos. Pérfidos. Sem afeição natural e sem misericórdia. Aquela afeição. Aquele carinho. Natural de uma pessoa. Natural. Não tem mais. Para encerrar. Lê o último versículo, irmãos. Já fiquem em pé, irmãos. Que eu não quero tomar o tempo. Não quero aborrecer o pastor Ademar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Conhecendo. Ele sabe que com Deus não se brinca. Se você vai. Você faz. Eu faço. Se eu não me arrepender. Ele vai tomar conta. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. De que são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam. Não somente as fazem. Mas também aprovam. Que assim procedem. Oh, irmãos. Nunca foi propagado tanto amor. Junto das fontes contaminadas. Amor puro. É só amor. É só amor. É só amor. Nós não temos amor. Nós somos os mais carrascos do mundo. Irmãos. Quero continuar sendo um carrasco. Mas dizendo para você. O céu exige de nós santidade. O céu exige de nós pureza. Eu quero continuar um carrasco. Mas quero dizer para você. E para os meus irmãos. Que estão comigo. Todo dia. Jesus te ama meu irmão. Jesus te ama minha irmã. Mas nós precisamos obedecer. E ser humilde diante dele. Deste carrasco eu quero ser. Um carrasco contra o pecado. Contra o mal. Contra a maldade deste mundo. Levanta as mãos para o céu, irmãos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.